Música Sou professor Carlos Augusto Silva de Azevedo, trabalho na instituição AIMA, sou professor do departamento de química e biologia. No nosso laboratório de entomologia aquática, nós trabalhamos com as mais diversas, diferentes ordens de insetos aquáticos, como tricóptera, efemeróptera, díptera e outros grupos. E com isso, nós temos dentro da área, trabalhamos também com a questão de taxonomia, ecologia e a relação biológica e ecológica desses organismos e até mesmo o processo de degradação em relação ao ambiente a qual esses organismos se encontram. Dentro desse aspecto, hoje, nós trabalhamos nas mais diferentes áreas aqui na região de Caxias e mais especificamente também hoje na região do Leste Maranhense, obtendo vários resultados, como é o caso desse trabalho do meu aluno, do Stênio Ranieri, onde ele tem e ele pode mostrar como é que é feito todo esse trabalho, onde temos o registro de novas espécies, de novos gêneros, assim como novos registros para o Maranhão, mostrando aí um pouco da diversidade dos organismos que existem, visto que aqui no Maranhão há muito pouco ainda em relação ao conhecimento dos insetos aquáticos. Nos anos de 2018 e 2019, eu fiz parte do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Ambiente e Saúde do SESC UEMA. Minha dissertação de mestrado foi intitulada de Taxonomia de Leptoflebide, Insecta Efemerota para o Estado do Maranhão, onde o objetivo foi fazer um levantamento da família Leptoflebide no Estado, descrevendo eventuais novos táxicos e estágio desconhecido das espécies já descritas. A ideia inicial do estudo deu pelo fato de ocorrer poucos trabalhos sob a ordem efemerota no Estado do Maranhão, e se tratando da família Leptoflebide, até então só existiu o registro de uma única espécie para o Estado, que era o Meritodes uruguaiense. Se for levado em conta as diversas bacias com seus rios e afluentes, esses dados eram bastante incipientes. Para a realização deste estudo, tivemos autorização prévia do Instituto Chico Mendes, de conservação da biodiversidade e auxílio de membros do Laboratório de Entomologia Aquática do SESC UEMA para coletas em campo. A família Leptoflebide para o Brasil está representada por 127 espécies e 29 gêneros. Como todas as famílias da ordem efemerota, são obrigatoriamente afibióticas, com desenvolvimento do tipo M-metábulo. Os adultos da família são reconhecidos pela presença de duas ou quatro longas veias intercalares entre a cubital anterior e a cubital posterior. O pênis da genitália masculina é visível externamente, sendo que os lobos podem ser divididos ou fusionados. As asas posteriores são bem desenvolvidas, os olhos compostos são turbinados nos machos e as peças vocais são pouco funcionais. As nifas possuem corpo achatado dorso ventralmente, a cabeça é prognata. As brancas estão presentes no primeiro a sétimo segmento, com formatos variados, apresentando duas lameras, cercos e filamentos medianos em geral mais longos que o corpo, e são comumente encontradas em ambientes lógicos, ocupando diferentes tipos de substrato como pedra, cascalho, foliço, tronco, macrófitas, entre outros. Para a realização das coletas foram selecionadas trechos de rios e riachos em pontos aleatórios, distribuídos em seis municípios do estado. Como forma de captura das ninfas, foi utilizada uma rede entomológica aquática. Nos pontos amostrais, as ninfas foram coletadas num diferente tipo de substrato, e de acordo com suas características foram separadas para a criação e as demais fixadas em frascos com álcool 80%, sendo devidamente etiquetadas. O procedimento de criação em estudos relacionados à ordem efemérota se torna de extrema importância, uma vez que a identificação de formas imaturas até nível específico é bastante incipiente. O processo basicamente consiste na separação de ninfas de última estágio, apresentando a teca lá escurecida. Individualmente, as ninfas são depositadas em copos plásticos com substrato ficando parcialmente submersos e amarrados na vegetação marginal. A coleta das formas aladas consistiu na utilização de armadilhas luminosas montadas na vegetação marginal. Foi utilizado um lençol branco iluminado com lâmpada de LED, ficando em uso no período de 17 horas às 20 horas da noite, e no período de 4 horas às 5 e meia da manhã. Outra armadilha utilizada foi a do tipo Pensilvânia, na qual permaneceu ligado no período de 17h30 até às 7 horas do dia seguinte. Para a identificação e diagnóstico das espécies, foi utilizado como base os trabalhos de Domingues, Etial 2006 e Salles 2006, completadas por artigos pertinentes a cada táxi, além de consulta a pesquisadores e especialistas. Para informações acerca da distribuição geográfica das espécies, foram consultados o catálogo taxonômico da fauna do Brasil. O procedimento para a identificação das ninfas consistiu na remoção das peças bocais, além das pernas, abdômen e brancas, para posteriormente serem montadas em lâminas permanentes. Para as formas adultas, foram removidas asas anteriores e posteriores, sendo ambas montadas a seco. A genitália foi removida e montada em lâminas permanentes. A identificação das espécies foi realizada com o auxílio de um estéreo-microscópio binocular e um microscópio óptico. Foram coletados 815 espécimes, pertencentes a 15 gêneros e 20 espécies. Dessas espécies, 18 são registradas pela primeira vez no estado do Maranhão e 6 espécies são registradas pela primeira vez na região nordeste. Com isso, o número de espécies na região nordeste passou de 41 para 47 espécies. Uma espécie em especial, o Miraculitis emersoni, é a única espécie descrita para o gênero. Antes, apresentava registro apenas para a Guiana e esta espécie foi encontrada em trecho do rito Apecrui. Neste sentido, o artigo apresenta o primeiro registro para o Brasil. Este artigo colocou o estado do Maranhão em evidência sobre o conhecimento da família Leptoflebide com resultados bastante expressivos. . Obrigado.